O segredo para ganhar leitores, a imagem certa do autor nas redes sociais. Continue aqui comigo se você quer compreender a importância de uma imagem consistente e autêntica, aprender a manter uma postura profissional e atrair mais seguidores, saber como engajar e interagir com seu público, evitar polêmicas e saber como gerenciar crises e muito mais. Eu sou Milton Reis, escritor de fantasia, roteirista de quadrinhos e professor de escrita criativa e se você quiser conhecer meus últimos lançamentos, o livro Nascida para o Trono e o quadrinho Fim do Império, o link está aqui na descrição desse vídeo. E antes da gente começar o vídeo de hoje, eu tenho uma sugestão imperdível para você elevar sua escrita a um novo patamar e de graça. É só curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações, porque ao fazer isso você vai ter acesso semanal a conteúdos que vão turbinar as suas habilidades na escrita. Posso contar com vocês? Maravilha, então vamos para o nosso vídeo de hoje. Vamos começar falando sobre a importância da imagem do autor nas redes sociais. É um aspecto essencial para atrair e manter leitores. Lembrando que para o autor nas redes sociais, o objetivo maior dele não deve ser conseguir seguidores, mas sim conseguir leitores para os seus livros. Não adianta você ter 5 milhões de seguidores e ter 5 leitores. Então o objetivo do autor de estar nas redes sociais é para conseguir novos leitores. E a primeira impressão é muito importante. Eu vou começar do mais básico, depois a gente vai entrar nos assuntos meio polêmicos. Então a primeira impressão, uma boa foto de perfil, uma biografia atraente, que se comunique com aquela rede social. Não adianta pegar a mesma bio e colocar em todas. Você tem que adaptar para a realidade daquela rede social. Então imagine que você está lá visitando o perfil de um autor desconhecido. Se a foto do perfil é de baixa qualidade, a biografia é vaga, não me fala nada sobre ele ser escritor, por exemplo, você provavelmente vai passar adiante sem dar muita atenção. Agora pensa no contrário. Uma foto bacana, de perfil bem feito. Assim, gente, nem todo mundo é bonito. Eu não sou bonito. Mas a gente tem que estar mais ajeitado ali na foto de perfil, por favor. Uma foto bem feita, que transmita profissionalismo. Ou se você é um autor descontraído, pode ser uma foto descontraída sua, desde que transmita aquilo que você é e ao mesmo tempo aquilo que você escreve. Se você for um autor de terror, talvez seja legal fazer uma maquiagem meio macabra e tal. Ou se você for um autor de fantasia épica, talvez se vestir. Ou se você for um autor de romance, de poemas, um lugar bonito, você lendo um livro de poemas. Algo que transmita um pouco da sua personalidade, um pouco da sua escrita. E tendo ali a sua biografia de uma forma concisa, já indo direto, falando o que você faz. Isso já pode prender a atenção. Além disso, é importante ter uma certa consistência visual. E isso é uma parte difícil, tá? Isso inclui o uso de cores, de fontes, de estilos. Fontes, eu sei que a maioria sabe, mas nem todo mundo sabe, é aquele estilozinho de letra que você escolhe. Então, você ter um padrão nisso, nas cores que você usa, nas fontes que você usa, em todas as suas plataformas, contribui para que as pessoas vejam o seu perfil como um perfil profissional. Quando você olha para os perfis de autores conhecidos nas redes, como o Pedro Ruas, por exemplo, você nota que tem uma consistência visual que torna a marca dele reconhecível em qualquer lugar. E isso ajuda a criar uma identidade visual forte, que é fácil de lembrar e associar ao autor. É como ver um livro na prateleira e reconhecer de cara, apenas pela capa, que é de um autor que você gosta. Agora, vamos falar de autenticidade. Ser genuíno nas redes sociais é algo que atrai as pessoas. Ninguém gosta de sentir que está falando com um robô, que está ali só apenas seguindo o site script. Então, mostrar um pouco da sua vida, suas paixões, até mesmo as suas dificuldades, abrir um pouquinho da sua vida, isso faz com que as pessoas te vejam de uma forma mais humana, de uma forma mais acessível. Olha o caso da autora Gil Domingues, que já esteve aqui no canal, tem live aqui no canal com ela, que é um sucesso nos últimos anos e hoje é publicada pela editora Galera Record. Ela é muito ativa nas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram, e compartilha desde aquilo que ela pensa sobre a vida, aquilo que ela está passando, até fotos de lugares que ela visita. E isso cria uma conexão verdadeira com os seguidores dela. Mas é importante equilibrar isso com o profissionalismo. Ser autêntico não significa que você vai compartilhar tudo sem filtro. É preciso encontrar um meio termo que mostre quem você é, mas de uma forma que ainda mantenha uma imagem profissional. Interagir com seus seguidores também é uma parte importante da construção da sua imagem nas redes sociais. Responder comentários, mensagem direta, criar enquetes, não só mostra que você valoriza os seus leitores, mas também gera um engajamento. Quando você responde a um comentário ou agradece alguém por uma mensagem positiva, você está criando uma relação com essa pessoa e as enquetes são ótimas para entender o que os seus seguidores querem ver. Por exemplo, você pode perguntar qual tipo de conteúdo eles preferem, ou até mesmo pedir sugestões para novos projetos. Isso faz com que eles se sintam parte do processo e mais conectados com você. Por fim, a gente tem a marca pessoal. Definir e manter uma imagem de marca clara, os seus valores como pessoa, sua marca pessoal é aquilo que diferencia você dos outros autores. Então, é a combinação de todos esses elementos. Sua foto de perfil, sua biografia, seu estilo visual, sua autenticidade, a sua forma de interagir. Qual o valor que você quer passar na sua forma de interagir? Por exemplo, eu tento sempre passar cordialidade. Cordialidade é uma palavra importante para mim na forma de responder, de me posicionar. Pense em autores como Rick Jordan, por exemplo. Ele tem uma marca pessoal muito clara, que combina mitologia com uma narrativa moderna e acessível. Isso não só atrai os seus leitores, mas também cria uma expectativa sobre o que eles podem esperar das suas obras. Agora, eu gostaria de saber de você. Como é que está a sua presença nas redes sociais? Você já pensou em tudo isso? Comenta aqui embaixo o que você acha mais difícil de manter. Uma boa primeira impressão, uma consistência visual, uma autenticidade, interação ou marca pessoal. E aproveitando que você está aqui, eu vou deixar o meu Instagram aqui logo abaixo de autor para você acompanhar. Quem sabe você tira algumas ideias de lá e ainda se interessa pelos meus livros. É só seguir arroba Viltor Reis ou clicar no primeiro link aqui abaixo do vídeo. Vamos falar então sobre postura profissional nas redes sociais. O que é essencial para quem quer ser levado a sério como escritor. Primeiro, vamos falar sobre a importância de publicar conteúdo relevante para o seu público. Então, compartilhar tópicos relacionados à escrita, literatura é fundamental. Imagina que você é um fã de um autor, digamos, sei lá, o André Bianco, conhecido pelos seus romances de vampiro e de terror. Se você o seguisse nas redes sociais, você esperaria ver postagens sobre o processo de escrita dele, dicas para novos escritores ou até resenhas de livro que ele gosta, talvez. Publicar conteúdo assim mantém o seu público interessado e engajado, além de mostrar que você está sempre imerso no universo da literatura. A regularidade de publicações é outro ponto muito importante. Não adianta nada você postar uma vez por mês e esperar que as pessoas se lembrem de você. É importante ter uma frequência de postagens e encontrar os melhores horários para isso. Então, pensa no seu público. Quando que eles estão mais ativos? Pode ser que para o seu público o melhor horário seja à noite ou no final de semana. Nas próprias ferramentas, na parte relatório, de análise, da própria rede social, geralmente você consegue descobrir isso. E mantenha um calendário de postagens. Assim, você garante que sempre vai ter algo novo para os seus seguidores, sem deixar o perfil abandonado. Por exemplo, eu gostaria de produzir muito mais para o meu Instagram, mas eu tento manter uma média de três posts por semana. Então, outra coisa importante. Networking é uma palavra-chave nesse meio. Colaborar com outros escritores e influenciadores pode abrir muitas portas para você. Lembra do escritor Jorge Amado? Ele era conhecido por se relacionar com outros grandes escritores da sua época. Hoje, você pode fazer uma coisa parecida, mas online. Participar de lives, trocar posts, ou até mesmo compartilhar conteúdos de outros escritores, pode criar uma rede de apoio mútua. E isso não só aumenta o seu alcance, como também mostra que você está conectado com a comunidade literária. Então, lidar com feedbacks, com críticas, de uma forma profissional, é talvez um dos maiores desafios. Porque sempre vai ter pessoas que não vão gostar do seu trabalho e vão criticar. O importante é como você responde a isso. Se alguém deixar um comentário negativo sobre um livro seu, respira fundo antes de responder. Agradeça o feedback. Se for construtivo, veja o que você pode aprender com isso. Pense que a pessoa abriu mão de ler um livro de um autor favorito dela para ler o seu e resolveu escrever sobre isso. Mas evite entrar em discussões ou confrontos. Responder de uma maneira educada, profissional, pode até ganhar a simpatia de outros seguidores, que vão ver você como uma pessoa madura, uma pessoa receptiva, uma pessoa o quê? Cordial. Lembra que eu falei que essa é uma palavra importante para mim? Qual que é? O que você quer transmitir na forma como você responde às pessoas? Por fim, compartilhar atualizações sobre os seus trabalhos é uma ótima maneira de manter o público informado, o público empolgado, quando você está escrevendo um novo livro. Por exemplo, você pode compartilhar detalhes do processo de criação, pequenas prévias do texto, a capa do livro. Pensa no Eduardo Spohr, que é uma grande referência para mim. Ele sempre atualiza os seguidores dele sobre novos projetos, sobre lançamentos. Isso cria uma expectativa e mantém as pessoas interessadas no que está por ver. Então, você já tem esses cinco pontos. Conteúdo relevante, regularidade de publicações, networking, feedback e críticas e atualizações sobre trabalhos. Cada um deles é essencial para manter uma postura profissional e atrair mais leitores. E não perca o próximo tópico, porque eu vou compartilhar algo que pode realmente transformar a sua maneira de se conectar com o público. Engajamento e interação com o público Engajar e interagir com o público é uma das partes mais importantes de ser um autor nas redes sociais, porque a construção de uma comunidade é o primeiro passo para isso. Quando você cria um senso de comunidade entre os seus seguidores, eles se sentem parte de uma coisa maior, de algo especial. Pensa no Ziraldo, por exemplo, que nos deixou recentemente. Mas com a sua obra, o Menino Maluquinho, criou não apenas leitores, mas uma legião de fãs que se sentem conectados entre si por meio das aventuras do personagem. Nas redes sociais, você pode fazer isso ao incentivar conversas, responder a comentários e até mesmo ao compartilhar histórias pessoais que ressoam com os seus seguidores. É sobre criar um espaço onde as pessoas se sentem bem-vindas e se sentem valorizadas. Outra maneira eficaz de você engajar seu público é através de enquetes e perguntas. Isso não só mantém as pessoas interessadas, como também fornece insights valiosos sobre o que elas pensam e o que elas querem. Vamos imaginar que você está pensando em qual capa usar para o seu próximo livro. Por que não perguntar aos seus seguidores? Faz uma enquete mostrando duas opções de capa e peça que eles votem na favorita. Isso faz com que eles se sintam parte do seu processo criativo. Você também pode fazer perguntas sobre temas que interessam a eles, como Qual foi o último livro que você leu e amou? Ou, Que tipo de personagens você gostaria de ver mais nos livros? Esse tipo de interação cria um diálogo contínuo e mostra que você valoriza a opinião deles. Fazer lives e sessões de perguntas e respostas é outra forma poderosa de você se conectar com o seu público. Durante uma live, você pode falar sobre o seu processo de escrita, dar dicas para aspirantes e escritores Ou simplesmente conversar sobre as suas influências literárias. Imagina você fazer uma live, então, com outro escritor mais conhecido. Onde esse escritor fala sobre como constrói seus personagens, responde as perguntas dos seguidores ao vivo. Isso humaniza você como autor e permite que os leitores se sintam mais próximos de você. Além disso, essas sessões de perguntas são ótimas para esclarecer dúvidas e fornecer respostas diretas sobre as suas obras e sobre a sua carreira. Realizar concursos de escrita e sorteios também é uma excelente maneira de engajar seus seguidores. Pode ser um concurso de contos, onde os participantes enviam as suas histórias e você escolhe os vencedores oferecendo prêmios como livros autografados. Ou até uma sessão de mentoria sobre escrita. Sorteios também são uma ótima opção, né? Quem não gosta de ganhar alguma coisa? Por exemplo, você pode sortear exemplares autografados do seu último livro para quem compartilhar uma postagem sua ou se inscrever no seu canal. Isso aumenta a visibilidade do seu trabalho e recompensa os seus seguidores de uma maneira divertida. Por último, mas não menos importante, é essencial agradecer publicamente aos seus seguidores pelo apoio. Um simples obrigado pode fazer uma diferença enorme. Quando alguém elogia o seu trabalho ou faz um comentário positivo, responda com um agradecimento sincero. Você pode até fazer postagens dedicadas a esses agradecimentos, mencionando seguidores que têm sido particularmente ativos ou que têm dado um feedback significativo. E isso mostra que você realmente valoriza o apoio deles e está atento ao que eles dizem. Mas e aí, está curtindo essas dicas? Então, não perde a chance que eu te falei lá no começo do vídeo. Aproveita que você já está aqui, curte esse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações para receber conteúdos como esse todas as semanas. E agora, evitando e lidando com temas polêmicos. Lidar com polêmicas nas redes sociais é um desafio que todo autor pode enfrentar em algum momento. A primeira coisa que você precisa fazer é escolher bem os tópicos sobre os quais você vai falar. Identificar temas que podem ser polêmicos é essencial. Por exemplo, falar sobre política ou religião pode ser muito sensível a dividir opiniões. O autor, o Saramago, por exemplo, ele ficou conhecido pelas suas opiniões políticas, o que sempre gerou um certo debate. Então, pense bem se vale a pena entrar nesses assuntos. Avalie se o tema é relevante para o seu público, se você está preparado para lidar com as possíveis reações. Quando uma polêmica surge, a forma como você responde faz toda a diferença. E ter estratégias para responder a controvérsias é fundamental. Uma abordagem eficaz é você manter a calma e a clareza. Vamos imaginar que você publicou um post sobre um tema sensível, seja lá qual for. E você recebeu uma enxurrada de comentários negativos. Primeiro, lê atentamente os comentários e tenta entender por que as pessoas disseram o que disseram. Responder com empatia e respeito pode transformar um potencial problema em uma oportunidade de conversa. Então, evite respostas ou agressivas ou defensivas que só aumentam a tensão daquela discussão. Manter uma certa neutralidade nessa resposta pode ser uma escolha sábia em muitos casos. E, claro, pode ser, mas tem vantagens e desvantagens nisso. A neutralidade pode evitar conflitos e manter sua imagem mais limpa. Mas, por outro lado, pode passar a impressão de que você não tem opinião ou que está se esquivando de assuntos importantes. Alguns autores preferem não se envolver em polêmicas focando mais na obra do que em questões pessoais. Isso pode ser vantajoso, porque mantém o foco no seu trabalho e evita aquele desgaste emocional dos debates. No entanto, tem momentos que se posicionar é necessário e pode fortalecer sua conexão com o público, mostrando que você se importa com algumas questões que esse público também considera importante. Quando que é vantajoso para o escritor se meter em polêmicas? Isso depende muito do contexto e do que está em jogo. Se a polêmica está diretamente relacionada ao seu trabalho ou aos seus valores pessoais, de repente pode ser importante se posicionar. Imagine a situação em que você escreveu um livro sobre direitos humanos e aí surge uma discussão sobre esse tema. Se meter na polêmica, nesse caso, pode reforçar a sua autoridade no assunto e até atrair leitores que compartilham dos mesmos valores que os seus. Mas lembre-se de avaliar se você está preparado para as repercussões e se você realmente acredita no que você está defendendo. Porque fazer declarações públicas de forma cuidadosa é algo essencial. Se você decidir se posicionar, pense bem como você vai formular as suas palavras. Seja claro, seja direto e seja respeitoso ao mesmo tempo. Vamos pegar com exemplo a Rupi Kaur. Uma crise de imagem pode surgir do nada e saber como lidar com isso é crucial. Teve uma certa autora que foi alvo de críticas pesadas e ela optou por uma abordagem transparente, admitindo os erros e explicando as suas intenções. E isso ajudou a acalmar os ânimos e reconquistar parte do público. Então se você for cancelado, o mais importante é você não agir no impulso. Pensa sobre as críticas, conversa com as pessoas de confiança e pense em como pode contornar a situação de uma forma construtiva. Muitas vezes um pedido de desculpa sincero e ações concretas para corrigir um certo erro podem fazer toda a diferença. E agora vem a melhor parte, um tema polêmico. Vocês sabem disso, eu não discuto política nas minhas redes. Mas, até porque é um tema delicado, mas importante às vezes para o autor. Vamos falar sobre o impacto no público. O posicionamento político pode afetar sua base de leitores. Imagina que você é fã de um autor, sei lá, como o Charles Bukowski. E aí, de repente, um dia você descobriu que ele tem opiniões políticas muito diferentes das suas. Isso pode influenciar a sua percepção sobre a obra dele. Da mesma forma, quando você se posiciona politicamente, você pode atrair pessoas que compartilham das suas ideias, mas também afastar aquelas que discordam. E é um equilíbrio delicado e precisa ser manejado com cuidado. Então, equilibrar autenticidade e neutralidade é um certo desafio. Ser autêntico é importante, porque as pessoas valorizam a honestidade. Ninguém gosta de seguir alguém que parece falso, ou que está apenas repetindo o que acha que os outros querem ouvir. Por outro lado, manter a neutralidade também pode ajudar a evitar conflitos e manter uma base de leitores mais ampla. Pensa novamente no escritor Jorge Amado. Ele era conhecido pelo seu engajamento político. Isso ajudou ele a construir uma conexão forte com seus leitores que compartilhavam das suas visões. No entanto, essa mesma postura poderia ter afastado outros. Então, a chave é encontrar um equilíbrio onde você possa ser verdadeiro consigo mesmo, sem se alienar completamente àqueles que pensam diferente. Há vários exemplos de sucesso de autores que se posicionaram e conseguiram manter ou até aumentar seu público. O Eduardo Galeano, por exemplo, era muito vocal sobre as opiniões políticas. Isso não prejudicou a carreira dele, mas consolidou ele como uma das vozes mais importantes na literatura latino-americana. As suas obras dele, como As Veias Abertas da América Latina, são um reflexo direto das suas crenças. E apesar de controvérsia, ele ganhou respeito e admiração pela sua autenticidade e coragem. No entanto, há riscos e benefícios em se posicionar politicamente. Entre os benefícios, você pode fortalecer a relação com leitores que compartilham das suas crenças, aumentando a lealdade deles. Também pode atrair novos seguidores que buscam autores com uma visão clara sobre o mundo. Porém, os riscos são consideráveis. Você pode perder seguidores que discordam de você e até enfrentar críticas severas. Dependendo da intensidade das reações, isso pode mesmo até afetar suas vendas e parcerias profissionais. Então é essencial você pensar bem e avaliar esses fatores antes de tomar uma posição pública. Então, como abordar temas políticos de uma maneira respeitosa e informada? Primeiro, é importante fazer postagens bem fundamentadas. Não se apresse para compartilhar uma opinião sem fazer uma boa pesquisa. Não recebe aquele WhatsApp da sua tia e já sai compartilhando. Cite fontes confiáveis, apresente os seus argumentos de uma maneira clara, lógica, respeitosa. Evite ataques pessoais e discursos de ódio. Em vez disso, foque em explicar por que você acredita no que você está dizendo. Por exemplo, se você vai falar sobre um tema como desigualdade social, você pode compartilhar vivências suas que sustentem seu ponto de vista. Como a nossa grande Carolina Maria de Jesus fez nos seus diários que deram origem ao livro Quarto de Despejo. Outra dica é você estar aberto ao diálogo. Então esteja preparado para receber e responder críticas de uma forma educada, de uma forma ponderada. Isso mostra que você respeita a opinião alheia e está disposto a debater de uma maneira construtiva. Quando você faz isso, você transforma um potencial conflito em uma oportunidade de engajamento, de aprendizado. E por fim, lembre-se que nem todas as batalhas valem apenas ser lutadas nas redes sociais. Escolha os seus momentos com sabedoria, foque em temas que realmente importam para você e para a sua comunidade. Agora eu quero saber de você. Você já se posicionou nas redes sociais? Como é que foi a reação dos seus seguidores? Comenta aqui embaixo. Vamos continuar essa conversa, mas de uma forma respeitosa. De uma forma tranquila, como eu tentei abordar nesse vídeo. Com isso, a gente chegou ao fim da nossa jornada de hoje, explorando o segredo para ganhar leitores, a imagem certa do autor nas redes sociais. Lembrando de que falamos sobre a importância da imagem, desde a primeira impressão até a criação da marca pessoal. Passando pela postura profissional nas redes, como publicar conteúdo relevante e manter regularidade nas postagens. E também discutimos a importância do engajamento e da interação com o público. Como responder a polêmicas e a decisão de se posicionar politicamente de uma maneira estratégica. Se você gostou desse tema, coloque aqui embaixo, porque eu acho que eu tenho bastante coisa ainda para falar desse tema. Ou coloque alguma pergunta, alguma dúvida, ou pede algum vídeo que você ache que tem relação com esse tema, porque eu posso fazer futuramente. Mas não pense que a nossa aventura termina aqui, porque no próximo vídeo a gente vai mergulhar em como construir cenas épicas. Explorando 5 dicas para criar momentos que deixam os leitores sem fôlego. Se você não quer perder esse conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, dar aquele like nesse vídeo e ativar as notificações. Então, nos vemos no próximo vídeo, onde a gente vai continuar a desbravar o universo da escrita e da publicação. Até lá. Tchau. Tchau. Tchau.